Uma das piores coisas que a gente vem tendo na indústria são eles, os jogos como serviço. Quem me conhece sabe muito bem o amor que eu nutro por esse tipo de jogo, só que não. Bem, eu não preciso falar muito a quantidade absurda de jogos como serviço que lançam e que falham, dão ruim, não são bons, dão problemas aí no geral. E nós temos aqui duas notícias sobre isso, de jogos da Sony sobre serviços e também de jogos da Warner também. Como serviço. Nós vamos comentar sobre isso aqui. Então não se esqueça, né, deixa o seu like. Lembrando que esse mês aí, ou no final, no começo do próximo mês, a gente vai fazer aí um sorteiozinho de um Playstation 5 Slim. Caso ele não tenha chegado, tenha algum problema de chegar aqui no Brasil, vai ser ali um Playstation 5 com um controle. Pra você participar, clica aí na descrição, tá? Vai falar assim, baratito, né, pra você participar aí. Vai lá, tá? E participe que você concorreu ao seu Playstation 5 Slim. E vambora pro nosso vídeo. Então, né, vamos começar com a notícia da Sony. Eu vou tentar aqui se exerir, se exerir, porque jogos como serviço me irritam. Jogos como serviço me irritam. Mas a Sony adiou seis jogos ruins, quer dizer, seis jogos como serviço dela. Sim, o diretor novo aí, né, da Sony, o Hiroki Totoki, ele falou que seis jogos como serviço devem chegar aí até o final do ano fiscal de 2025. Que tristeza, né? Que termina em março de 2026, no caso, tá? E dos doze títulos, seis deles foram adiados, tá? Então, eles pretendiam lançar esses seis títulos antes. Ele falou que ainda estamos trabalhando neles. Cara, doze, são doze jogos como serviço, cara. Doze, doze, ó, eu vou repetir doze. É muita coisa, cara. Desses aqui, sei lá, será que um se salva? Não sei. Não sei, difícil, né? Difícil. Talvez um The Last of Us multiplayer aí se salve, porque é um jogo que tem uma boa tendência pra fazer esse tipo de jogo multiplayer, tá? Talvez. Mas aí, doze foram adiados, tá? E ele falou que é por causa da qualidade dos projetos, tá? E eles vão passar por um longo período de produção. E existe, sim, a possibilidade de alguns deles serem cancelados ali, né? Porque eles não foram anunciados nem nada. E, pelo visto, eles não desistiram de lançar games como serviço, né? Pra tentar conseguir um dinheiro. Só que eles falaram que estão bem cautelosos por causa do que tá acontecendo com o Destiny. O Destiny tá com bastante problema, né? A Bung, Bung, tava com problemas já aí. E agora esses problemas tão aparecendo mais ainda. E, né, o jogo tá embaixo e tal. Eles tiveram que demitir funcionários e tal. Então, tô com muito problema. A gente tá vendo aí um dos maiores jogos como serviço que deu certo, que é o Destiny, tendo problemas nesse quesito. E a Sony quer fazer doze jogos como serviço. Mas beleza. E isso daí foi o motivo deles ter adiado. Eles deram uma parada. Opa, opa. Vamos pensar nisso aí. Vamos fazer com calma. Vamos ver o que a gente consegue, né? Então, né, a gente já tem aí a Sony adiando seis jogos aí como serviço. E a gente vai ver o que vai ser esses jogos aí que são problemáticos, né? Tendem a ser bem problemáticos. Bem, vocês sabem a minha opinião sobre isso. Eu sou totalmente contra a Sony fazer essa quantidade absurda de jogos. Cara, não tem problema. Pô, faz um, dois ali jogos. Ela quer tentar, né? Activision foi comprada. Ela quer tentar emplacar um jogo dela ali online e tal. O COD tem uma fanbase muito forte no Playstation. Eles querem fazer. Isso eu sei que eles querem, né? Mas, cara, doze. A Sony é conhecida por ter muitos títulos bons e fazer bons single players. E, cara, vocês realmente acham que isso não vai impactar na quantidade de possíveis single players que a gente teria? Pra ela estar fazendo doze jogos como serviço é um número muito absurdo, né? Então, a gente tem isso daí. Jogos sendo adiados internamente da Sony e jogos como serviço, né? Dando problemas aí, né? Por quê? Que novidade, né? Então, essa aí é a primeira coisa. Agora, vamos falar também da Warner, né? Que também faz seus joguinhos lindos como serviço, né? E eles falaram, né? Que agora a gente vai ter um título que é o Esquadrão, né? O jogo do Esquadrão. Ele é publicado pela Warner, mas ele é desenvolvido pela Rocksteady, tá? E, né? O Esquadrão Suicida, pra mim, é um jogo, assim, jogado fora, tá? Assim, esse jogo, pra mim, é muito difícil de dar certo, tá, gente? Eu posso quebrar a cara aqui, mas eu acho que é muito difícil. Pelo que a gente viu, ninguém gostou daquele negócio, basicamente, né? É um jogo extremamente genérico. Extremamente, cara, bonequinho pulando. Os inimigos com uma espinha roxa. Com um ponto, cara, essa espinha roxa até hoje eu não tanco. Que eu acho um negócio bizarro. Os inimigos com uma espinha roxa ali. O negócio de os inimigos pulando, voando, igual Fortnite. Você troca os quatro bonequinhos, né? Assim, enquanto você tem o Homem-Aranha fazendo um sucesso absurdo. Sendo um dos jogos mais rápidos. Acho que foi um dos mais rápidos, mais vendidos ali da Sony. Vendeu pra caramba. E os caras fazendo esse joguinho do Esquadrão. Um negócio parecido com o Fortnite. Ai, negócio online. Enfim, né? Dá até canseira, né? Ver um negócio desse. É uma tristeza. Porque, assim, eu gosto muito dos jogos do Batman. Eu, assim, adoraria ver mais Arkham do Batman, por exemplo. Ah, já saiu não sei quanto. Pode mandar mais. Eu não ligaria, não. Mas, assim, não teria problema se os caras fizessem um jogo do Esquadrão, por exemplo. Que seguisse um modo do Arkham ali. Mais single player. Tudo bem. Você coloca, alterna uma gameplay com um personagem ou outro. Né? Não tem problema. Ou coloca um ou outro personagem pra fazer parte da trama principal. Mas, talvez, não jogável. Como a gente tinha no próprio Guardiões da Galáxia, cara. Que foi um jogo legal. É um jogo de gameplay e é um jogo bacana, cara. Tem uma narrativa muito legal aquele jogo. E tem vários personagens ali. E você só joga com um. Você podia fazer algo parecido com o jogo do Esquadrão. Né? Uma pegada mais ali, né? Pensada. Com um enredo mais pensado. Não precisava ser um negócio do Batman. Podia ser um outro herói qualquer também ali da DC, cara. Poderia. Poderia fazer. Mas os caras querem fazer o quê? Jogo Fortnite. Jogo coloridão. Inimigo com espinha roxa. Inimigo com espinha roxa não dá. Que não tem como. E aí, cara. Os caras não aprendem. Os caras não aprendem. Os caras querem fazer besteira. Eles falaram, né? Que o jogo foi adiado. O jogo do Esquadrão, tá? Pra quem não lembra aí. Por causa, né? Em parte, foi ali da recepção horrível do público. Ninguém gostou daquele negócio. E, né? Eles já perderam. Porque eles falaram o seguinte. Numa conferência aqui, ó. O nosso foco é transformar. Nossas maiores fanquias de console e PC. Com cronogramas de lançamento de 3 ou 4 anos. Para incluir mais sempre na jogabilidade. Por meios de serviços. Live service. Né? Extensão multi-plataforma. E gratuito e free to play. Com o objetivo de ter mais jogadores passando tempo nas plataformas. Ou seja, mais gente comprando nossas skins. Em última análise, queremos impulsionar o engajamento e a monetização de ciclos mais longos e níveis mais altos. Colocando capacidade. Atualmente, estamos com escalas e oportunidades significativas de gerar maior receita após compra. Ou seja, o cara não quer só vender o jogo. Ele quer vender e taxar microtransação no seu popozinho. É isso que a Warner quer fazer com as suas franquias. É isso. Ela quer estragar tudo que ela tem. Um jogo que lançou basicamente moda em estilo de gameplay do herói. Deu uma pequena revolucionada no estilo de gameplay que foi Batman. Homem-Aranha é Batman quase puro na parte da essência do seu combate. E os caras querem fazer isso. Espinha roxa no jogo. Eu não tanco você, Warner Bros. Não dá pra aguentar isso aqui. E é isso o futuro. É isso o futuro, cara. Enquanto isso, é isso que vai acontecer. A gente vai ter essas empresas acabando. Tipo a Warner lidando com problemas. De... Ai, estamos com probleminhas aqui. Estamos falindo, né? A Square Enix tá passando ali por maus bocados ali. E tá mandando live service, né? Copiou agora ali o Splatoon, né? Enquanto a gente tem empresas ali. Elder Ring, Baldur's Gate quebrando barreiras. Vendendo muito mais que essas empresas jamais vão conseguir. Empresas que já estão muito tempo no mercado. Por quê? Os caras sabem o que tem que fazer. Os caras não vão por moda do que tem. Cara, sabe o que o jogo como serviço me parece? Me parece aquele seu amiguinho que vai jogar no... Tem aquele negocinho joguinho do tigrinho? O foguetinho? O amigo seu joga um amigo... Pô, meu amigo meu jogou, cara. Ganhou não sei quantos mil ali. Você fala, caraca, eu vou jogar também. Tu vai e tu perde. É isso que é jogo como serviço. Porque é um negócio extremamente arriscado, né? E aí, tem esse problema. Porque, tipo, o jogo como serviço, ele é um negócio arriscado. E então, você tem assim... A empresa vê que ele é arriscado. Então, ela não coloca todo aquele esforço que ela colocaria pra fazer um single player bem feito. Então, você fica nesse ciclo vicioso. Tipo, pô, eu não vou também fazer uma mega produção. Porque, cara, é um negócio que tem alta tendência de dar errado. Então, eu vou trabalhar menos. E aí, o jogo já sai no mercado com o quê? Uma baixa qualidade. E aí, essa baixa qualidade, né? Já influencia também no flop do jogo. Aí, muita gente fala, pô, jogar é uma porcaria. Não tem nada. É ruim. É zoado. Por quê? Porque já foi feito pensando assim. Pô, isso aqui vai dar errado, provavelmente. Não vou colocar tanto esforço. E aí, é esse ciclo. Lança porcaria. Lança porcaria. Às vezes, pode dar certo. Às vezes, pô, saiu com aquela melhor qualidade. Mas, pô, acertamos nisso aqui. A galera gostou. Aí, vem a segunda etapa. O quê? Manteu o jogo. E não consegue. Multiversos aí. Multiversos. Fechou o servidor. Não consegue. Cara, é esse o problema. Jogos como serviço. Cara, e a gente tá tendo agora o Destiny. Que o Destiny é um dos jogos como serviço que deu certo. Né? Era um jogo que vira e mexeu como etapa. Pô, Destiny é um jogo que deu certo. Deu muita grana pra empresa ali. E agora, também, não tá muito bem. Cara, eu vejo, assim. Acho que, hoje em dia, Fortnite e CS são os maiores exemplos. E, se a gente for ver, a maioria dos jogos como serviço que dão certo ainda. Tipo, diabo. São jogos que vêm há muito tempo atrás. Então, eles... Numa era que isso não era tão moda. Eles agariaram aquele público. E, hoje, eles conseguem trazer, ainda, sim, aquele público até hoje hoje. Então, muitos jogos como serviço. Eles... Que funcionam. Eles já tem uma fanbase muito antiga. CS é muito velho, por exemplo. Né? Então, a gente tem, tipo... O LOL é muito antigo. E o LOL já nem é a mesma coisa de antes, né? Mas, também, é muito antigo. Então, assim... Não vieram desta era. Desta moda, agora. E, cara... Essa é a tendência. Dá ruim. Vai dar ruim. Né? E tem que dar ruim mesmo. Pra esses caras aprenderem. Parar de fazer essas porcaria. Porque, você vê essa declaração do cara da Warner aqui. O cara, literalmente, falou. A gente quer garantir dinheiro depois de vender. A gente quer tacar a microtransação pra você. É isso que ele falou na sua cara. Na nossa cara. É isso que a gente quer. A gente quer fazer você gastar seu dinheirinho em porcaria. Né? Então, é... Infelizmente, tem gente que defende. Eu já vi de gente defender o jogo de esquadrão. Acredite, se quiser. Já vi. Mas, é isso. Né? Minha indignação é essa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo pro Ponto. Até a próxima. E tchau.